Você consegue imaginar a dimensão de uma galáxia como a nossa? Ela possui pouco mais de 100 mil anos-luz de diâmetro e, dentro da nossa localização, estamos a uma distância de 26 mil anos-luz do centro real da Via Láctea. Essa, considerada uma das regiões mais densas e caóticas no espaço, é o lar de milhares de estrelas, nuvens de gás e até um buraco negro supermassivo. O lugar é tão estranho que qualquer observação de lá já é difícil por natureza, quando muita matéria está localizada bem na frente em nossa visão aqui da Terra. Então, imagina só como seria viver bem pertinho do núcleo da galáxia. Você consegue pensar como seria viver num planeta por lá? No vídeo de hoje, vamos entender como seria o céu de um planeta orbitando uma estrela próxima do centro da galáxia. A nossa galáxia se formou há mais de 13 bilhões de anos, quando o universo ainda era muito jovem, o que diz que realmente estamos numa galáxia bem velha. À medida que as estrelas foram se formando no disco galáctico, a Via Láctea ia ganhando forma ao ponto de hoje contar com o número de estrelas que pode variar entre 200 bilhões nas estimativas mais baixas até 400 bilhões de estrelas nas estimativas mais altas. Além disso, a massa total, considerando as nebulosas, planetas e tudo mais, leva a nossa galáxia a uma estrutura massiva comparável à massa de quase 1 trilhão de estrelas como a nossa. Por incrível que pareça, a maior parte dessa massa está localizada bem próxima do núcleo da galáxia, mas vai diminuindo à medida que vamos seguindo para os braços externos que formam a estrutura espiral. Por exemplo, hoje estamos localizados dentro do braço de Órion a cerca de 26 mil anos-luz do centro, onde a densidade geral não passa de menos de uma estrela por parsec cúbico. Para você que talvez não conheça a escala de parsec, é uma medida espacial que equivale a pouco mais de 3 anos-luz. Em outras palavras, imaginando uma região tridimensional semelhante ao metro cúbico, não encontramos sequer uma estrela a 3 anos-luz de distância em todas as direções. A estrela mais próxima está localizada a mais de 4 anos-luz do mundo daqui, revelando que existe mais espaço vazio do que realmente ocupado por estrelas em nossa vizinhança galáctica. Basicamente, se pudéssemos ver a localização do Sol de uma perspectiva de fora da galáxia, veríamos que a nossa estrela está bem na metade do caminho entre o centro real e o fim do disco principal da estrutura espiral da Via Láctea. Essa localização pode ter sido crucial para estarmos aqui hoje, mas a verdade é que olhar o centro de onde estamos é muito complicado e nem o mais tecnológico telescópio consegue tal façanha com facilidade. Isso quer dizer que essas regiões da nossa galáxia estão ocultas por nuvens de poeira e gás interestelar. Essas nuvens barram a passagem de radiação luminosa correspondente àquela que faz parte do espectro visível e não é possível ver absolutamente nada usando telescópios comuns, onde geralmente os telescópios de rádio que passam a obter algum sinal rindo de lá. Realmente, já conseguimos até uma imagem dos arredores do buraco negro da Via Láctea, além de observações fantásticas de estrelas orbitando este buraco negro. Mas a realidade é que esse tipo de observação reúne muito ruído e sempre necessita de mais tempo de trabalho para obter qualquer coisa útil de fato para a astronomia. Para você ter uma noção, enquanto a densidade estelar em nossa localização é um número irrelevante de estrelas por parsec cúbico, o centro da galáxia impressiona e temos algo na ordem de milhões de estrelas por parsec cúbico. Quando calculamos a densidade do núcleo de galáxias como Andrômeda, por exemplo, encontramos números igualmente expressivos de milhões de estrelas ocupando um pequeno volume no centro. Considerando apenas um parsec cúbico em nossa vizinha galáctica, existem pelo menos 20 milhões de estrelas neste espaço, o que faz com que essas estrelas estejam separadas por uma distância de apenas 860 vezes a distância da Terra até o Sol. É muita estrela e em outras galáxias, o cenário pode ser ainda mais apertado, com as estrelas orbitando esse centro em distâncias menores do que do Sol até Plutão. Então, sim, o centro da nossa galáxia e das demais costumam ser regiões incrivelmente caóticas e não é o melhor lugar para se morar. Sabendo de todas essas características impressionantes, podemos então teorizar como veremos o céu por ali e as implicações de morar tão perto do centro. Primeiramente, a existência de planetas em regiões muito próximas do núcleo da galáxia não é conhecida, pelo menos até o momento da gravação deste vídeo e, certamente, isso deve ser ao fato de que estamos lidando com uma região muito densa de estrelas e incrivelmente suscetível a interferências gravitacionais devido às órbitas sempre muito próximas umas das outras. Mas orbitar uma estrela a uma distância média de 3 anos-luz do buraco negro seria incrível, mas assustador ao mesmo tempo. Como as estrelas estão juntas perto do centro galáctico, o céu noturno para os habitantes hipotéticos seria espetacular. Sabendo que a distância média entre as estrelas por ali é muito curta, se o Sol estivesse localizado a 3 anos-luz do centro da galáxia, haveria 1 milhão de estrelas em nosso céu com brilho aparente maior do que Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu noturno terrestre. Isso quer dizer que ao somar a luz de todas as estrelas no céu noturno, e bom, a palavra noturno aqui tem que estar entre muitas aspas, estaríamos então lidando com uma luminosidade cerca de 200 vezes maior do que a luz da lua cheia. Você poderia facilmente ler um livro em plena meia-noite sem a ajuda de qualquer luz artificial, contando apenas com a luz das milhões de estrelas amontoadas no centro da galáxia. Em outras palavras, o mundo assim nunca teria uma noite propriamente escura em sua história. Além disso, ainda não consideramos as imensas nuvens de gás que estariam ao nosso redor e provavelmente estaríamos dentro de uma. Dessa forma, quando a luz dessas estrelas se espalhasse por essas nuvens, criaria seções do céu incrivelmente esfumaçadas, ajudando então a deixar a luz ainda mais intensa. O buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia não seria necessariamente visível, pois buracos negros são escuros, mas com sua massa 3,5 milhões de vezes, a massa do nosso Sol faria com que muito gás superaquecido e nuvens de poeira caíssem ao seu redor, tornando os seus arredores o objeto mais brilhante em nosso céu noturno. Esse lugar caótico ainda proporcionaria um bombardeio de raios cósmicos numa intensidade que não seria visto em nenhum outro lugar da galáxia, o que provavelmente destruiria qualquer atmosfera deste nosso planeta e, então, afetaria a vida na nossa superfície ao ponto de até destruí-la. A essa distância hipotética de 3 anos-luz, uma estrela caindo no buraco negro produziria muita radiação, contribuindo para a morte deste nosso planeta hipotético. A verdade é que a beleza do céu duraria pouco e estamos falando de tanta luz ao mesmo tempo que é até bem provável que a nossa visão adaptada para essa região da galáxia que vivemos não conseguiria ver nada desse espetáculo cósmico. De qualquer forma, o Sol surgiu numa região que os astrônomos chamam de zona habitável galáctica, semelhante à famosa zona habitável das estrelas. A essa distância, no braço de Órion, estamos menos suscetíveis a eventos de extinção em massa, como é o caso da explosão de supernovas e toda a radiação que existe por lá, possibilitando, então, uma zona tranquila para que os sistemas planetários possam prosperar. Este é o centro da nossa galáxia e seria assim viver por lá. Não existiriam noites, tampouco seria um lugar tranquilo para viver, mas é impressionante imaginar que existe um lugar tão caótico assim bem em nossa galáxia. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e, se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!